E aí, pesada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Olha só, hoje saíram poucos mods, hein, pesada? Saíram bem poucos mods hoje, mas vamos vê-los, né? Estamos aí pra mostrar pra vocês os mods aí, né? Pra ver se... pra vocês verem se vale a pena baixar ou não, né? Mas antes, né, de ver os mods, eu tenho que pedir, né, que se inscrevam no nosso canal, né, pesada? Se vocês não são inscritos aí, né, se inscrevam lá, dão aquela força pra nós, deixa o like também, né? Compartilha o vídeo, enfim, dão uma força aí pra nós, né? Isso aí não custa nada e ajuda bastante a gente, beleza, pesada? Então vamos já direto aqui nas colheitadeiras, vamos começar por aqui, que nós temos uma colheitadeira pequena chamada Vístula. Vístula KZB3. Olha só, 12 mil reais, 19 km por hora que ela anda, tem capacidade de 1.500 litros no granelheiro e trabalha a 6 km por hora. É uma coisa de louco isso aqui. Muito pequenininha, pesada muito pequenininha. O que que ele tem aqui, então, vamos lá? Tineus, Lizard, Padrão e Padrão 2. BKT, Telebor e voltando ao Lizard. Aqui ele vai incluir, então, uma proteção aqui, né? Apenas isso. E a marca, né? Cadê a marca aqui? Nova e velha, ó. Aí temos algumas opções de cores, tá? São tudo o mesmo tom, né? Isso aqui mais é pra simular uma cor desbotada, né? Pra simular que esteja velho, né? E daí aqui temos algumas cores aqui na frente, né? Um pouquinho mais diferente, né? E cor da roda também. Daí tem algumas cores também, né? Mas já vamos pegar pra nós ver, cara. Isso aqui... Olha aí, ó. Que louco isso aqui. Vamos ver. Show, hein? Cara, que louco. 3 metros... 3.7 metros de largura. Olha. Só... Liga... Na frente, uma luzinha só. Olha aí, ó. Não gostei dessa reboladinha, não. Ah, 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 ah. Aí me quebra, né, homem? Olha que louco, ó, homem. Vamos ver o tubo. Cara, que show esse som, hein? Olha. Que show, hein? Olha, e duas baterias ali embaixo. Muito louco, ó, homem. Show, show, show. Nos pesos, nós temos um pacote de pesos e caixas frontais, né? Frontal. Então, aqui fica só o peso, tá? Peso simples, né? Você tem... Inclui um acoplador, né? Sim ou não. E aumenta o peso também, né? De 600 pra 900 quilos, mais as cores. Tá? Aí nos vários... Vem a caixa, tá? A caixa pra você transportar aí qualquer coisa, né? 500 pila. Qualquer coisa entre aspas, né? Você vai transportar aí, sei lá, uma... Um pedaço de lenha, né? Enfim, alguma coisinha assim, né? Que você vai catar aí, né? Algum galho, alguma coisa, né? Você coloca aqui dentro, a tampa lá abre, tá? E você pode carregar, então, alguma coisinha ou outra ali dentro, né? Daí nos pontos de vendas, tem um aqui, ó. Por 95 mil. Que é pra vender praticamente tudo, tá? Nossa! Olha! A minha casa ficou voando aqui agora. Esse ponto de venda aqui é pra vender grãos e produções, tá? É uma estrutura legal, é um atacadão, né? Bonito, né? Legal. Ele vende grãos e produções, né? Fábricas. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas produções, ó. É o Wooliesel Market, né? Então, basicamente, tem tudo que você quer, você vende, ó. Tem algodão, ó. Vamos ver cana de açúcar também, ovos. É, tá, ó. Praticamente tudo. Madeira, não. Mas silage, sim. Capim, sim. Feno, sim. Palha, sim. Olha, tem um monte de coisa. Pessoal de estrada, não. Farinha, enfim. Essas coisas tudo, né, ó. Basicamente, tudo você vende aqui, né? Fertilizante líquido, não vende. Fertilizante, não. Mobília, sim. Chocolate, enfim. Estrume, sim. Adobo, sim. Biofertilizante, não. E calcário, também, você não vende. Mas, então, basicamente, tudo você vende. Ó, até pedra você pode vender ali, cara. Até pedra você pode vender ali. Então, basicamente, tudo você vende nesse atacadão. Show de bola, né? E o último modo de hoje é o Real Dirt Partículas. Ele é da mesma família aí do Real Dirt Color, né? Só que esse ele vai simular as partículas nos pneus, né? Os pneus ali jogando barro, jogando terra pra trás, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Olha ali, ó. Ó, tem aquelas partículas ali que ele fica jogando pra trás, né? Ó, tô de bola, ó. É, dá mais realismo, né? Até aqui no meio também, né? Ó, aonde é campo, né? Ele vai jogar... Onde tá o campo que tá com a terra trabalhada, né? Ele vai, ó, jogar a terra, as partículas, né? Olha que show. Ó, vamos devagarinho ali pra ver melhor, ó. Top, né, pesada? Show de bola, né? Então é isso aí, pesada. Os mods hoje eram esses, tá? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, né, de compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal se vocês não são inscritos, né? Deixar o like, né? Dão aquela força pra nós lá, dão aquele apoio aí pro canal. De qualquer forma aí, a gente agradece, beleza, pesada? Que isso aí ajuda bastante, né? E não custa nada, beleza? Aquele abraço pra vocês, pesada. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL